Música Quando falamos em Titanic, logo pensamos no filme protagonizado pelo Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, que marcou a história do cinema. E eu estou aqui hoje para contar algumas curiosidades desse filme, que gera debate até os dias de hoje pelo final triste, que é a morte do Jack. E falando na morte do Jack, a gente já vai para o primeiro fato. O diretor do filme, James Cameron, ele explicou que o Jack, ele realmente cabia naquela porta do final, só que não existe discussão, essa discussão não tem sentido se ele cabia ou não, porque a morte do personagem já estava definida. Foi uma escolha pelo roteiro, que já tinha sido feita no roteiro, independente da porta. Então, se vocês estão falando que ele cabia na porta, ele não cabia, de qualquer forma o personagem ia morrer, infelizmente. O segundo fato é que a frase, I am the king of the world, que traduzindo fica, eu sou o rei do mundo, na verdade foi feita no momento da gravação. Então essa frase, ela não estava roteirizada, não falaram dela antes, não estava lá escrito. Foi na hora da gravação, que nenhuma das frases estavam funcionando do jeito que o diretor queria. E aí o James Cameron falou para o Leonardo DiCaprio essa frase e mandou ele vender isso para o filme. Falou, você faz essa frase, mas faz para ficar bonito, para ficar convincente, para as pessoas gostarem. E marcou a história do cinema mundial, essa frase agora ficou muito famosa e todo mundo vai lembrar dela. O terceiro fato é que a mídia da época dizia que o orçamento do filme era muito alto e que eles não iriam ganhar nenhum dinheiro com essa produção. E atualmente, Titanic possui 2,202 bilhões de dólares, atingindo na época a maior bilheteria mundial e permaneceu assim por 12 anos. O James Cameron, ele fez diversos mergulhos até o Titanic e as imagens do começo do filme, que a gente pode ver uma expedição sendo feita, umas imagens do navio no oceano, essas imagens são reais e são dessa expedição que o diretor fez. Elas são usadas no começo do filme. Além disso, quando ele fez essas expedições, ele explicou numa entrevista que eles entraram pela escadaria do navio, na expedição. Então a primeira coisa que eles viram foi a escadaria do navio, que curiosamente é também a primeira coisa que os passageiros da primeira classe viram quando entraram de fato no Titanic para fazer a sua viagem. Assim como acontece no filme, os músicos do navio realmente continuaram tocando por mais de duas horas enquanto o navio estava afundando. Então aquela cena, ela foi uma representação real do que aconteceu de fato na história do Titanic. Um fato muito legal, muito curioso, talvez um dos meus favoritos, é que o casal de idosos que a gente vê, que eles morrem abraçados no filme Quando a água começa a subir no navio, eles estão deitados na cama e eles morrem meio que juntos ali dormindo. Na verdade, aquela é a representação de um casal real que estava a bordo do Titanic. O nome do homem chama Isidor e ele teria se recusado a subir no barco salva-vidas enquanto ainda estivessem mulheres e crianças dentro do navio. E a esposa dele, Ida, disse Nós vivemos juntos por tantos anos, onde você for, eu vou. Então, a última vez que eles foram vistos, foram abraçados no deck do navio. E essa história, quem contou, foi a empregada do casal que entrou em um desses barcos salva-vidas, sobreviveu ao acidente e depois contou para um jornal toda essa história. O filme Titanic custou mais do que o navio em si. A construção do navio, que ocorreu entre 1910 e 1912, custou em torno de 7,5 milhões de dólares, que, corrigidos para os valores de 1997, que foi o ano que o filme foi produzido, ficariam em torno de 150 milhões de dólares. E, por sua vez, a produção cinematográfica foi orçada em 200 milhões de dólares, que, na época, fazia da obra a mais cara de todos os tempos. Outro fato muito interessante é que James Cameron, que realizou todos os desenhos do Jack, inclusive a mão dele, que aparece desenhando aquela clássica cena, que o Jack aparece desenhando a Rose, a mão que está na câmera, que aparece no filme, é a mão de James Cameron. E, outro fato, é que o James Cameron é canhoto e o Jack era destro. Então, as imagens tiveram que ser espelhadas, invertidas, no pós-produção. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades, novidades e fatos sobre o filme, que muita gente não sabia. Eu, fã de carteirinha de Titanic, amei pesquisar todos esses fatos de novo e trazer aqui para vocês. E, se vocês querem mais algum fato de algum outro filme, pode falar que a gente traz aqui para vocês. E eu volto com você, Tati. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho